Essa sequência de bucetada, ela falou que me arrebentar Só por causa disso e se nem meu pau lutar Só por causa disso e se nem meu pau lutar Meu pau não luta box, nem moitá, nem capoeira Meu pau não luta box, nem moitá, nem capoeira Ele luta, cara, até estouro O cabaço, o cacabaço, o cacabaço, o cacaba, 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 cabeça Ele luta, cara, até estouro, o cabaço, cacabeça Pra mulher eu vou mandar sequência do piru lá dentro Assim, assim Paula fora, Paula dentro Paula dentro Vai aquecendo, vem aquecendo Aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo Essa sequência de bucetada, ela falou que me arrebentar Só por causa disso e se nem meu pau lutar Só por causa disso e se nem meu pau lutar Meu pau não luta box, nem moitá, nem capoeira Meu pau não luta box, nem moitá, nem capoeira Ele luta, cara, até estouro, o cacaba, cacabeça Ele luta, cara, até estouro, o cacaba, 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 cacaba Assim, assim Essa sequência de bucetada Ela falou que ia arrebentar Só por causa disso ensinei meu pau lutar Só por causa disso ensinei meu pau lutar Meu pau não luta box, nem moitá, nem capoeira Meu pau não luta box, nem moitá, nem capoeira Ele luta a caratestra, o cabaço, o cabaço, o cabaço Há cabeça Ele luta a caratestra, o cabaço, o cabaço, a cabeça Pra mulher eu vou mandar sequençar do piu lá dentro Assim, assim Paula fora, paula dentro Paula dentro Vai aquecendo Vem aquecendo Aquecendo Vai aquecendo Essa sequência de bucetada, ela falou que ia arrebentar Só por causa disso ensinei meu pau lutar Só por causa disso ensinei meu pau lutar E meu pau não luta box, nem moitar, nem capoeira Meu pau não luta box, nem moitar, nem capoeira Ele luta, cara, tem história, o cabaço tá cabeça Ele luta, cara, tem história, o cabaço tá cabeça Assim, assim Fala com a senha, fala com a senha E é André Mendes Fala com a senha, fala com a senha Fala com a senha, fala com a senha Esse é o Manu de Olima É o terror do Youtube É nóis